O pessoal está chegando aí, estão me ouvindo bem já ou não? O pessoal está chegando aí, estão me ouvindo bem já ou não? O pessoal está falando da minha barba já, eu respeito, agora liberou o idoso no Instagram também Rafael está na área, Guibas muito jovem, mais ou menos, Gabriel, agora liberou para o idoso no Instagram também Gabriel, olá Nivaldo, grande Nivaldo, como que vai? Dave Moura, o homem das artes do Belgradão, sem esse homem certamente seríamos menos artísticos Gondim, por onde anda Gondim? Fagner, um abraço Fagner, toca, projeto muito legal, assistiu a live dele com o coach galego, foi muito boa Arthur, está estudando Arthur? Tem que estudar hein rapaz, não pode só ficar ouvindo podcast não Rafael, um abraço Rafael, Zé, Zé que é o Zaque, tudo bem? Vocês estão demais nas perguntas, o Lucas falou, é, o Lucas está brilhando, hoje eu fiz minha primeira hein Vai Corinthians, o Nando está gritando ali, pode falar Vai Corinthians também Saludo desde Buenos Aires, bom fim de semana para todos, muito bom Boa noite, minha mãe está aí hein, já tem direito da minha mãe Estou esperando o Caio entrar aqui, ele é jovem, ele que devia saber como é que aperta o botão para entrar Acho que você tem que solicitar aqui viu Caio, não sei como é que faz Ah, aprendi aqui já hein É estreia aí daqui do, da Belgradão Live Week Então vocês vão perdoando aí qualquer presepada que pode acontecer aqui, beleza? Cadê? Não estou encontrando ainda Acho que ele não está aqui, não é? Acho que ele tem que solicitar Caio, você tem que solicitar para mim aí a sua participação Fala Guilherme, fala Chará Ah, agora sim, Caio, agora brilhou Nessa live aqui Camisa do Hornets, é isso mesmo Caio, que é um abraço Ah, agora sim Juventude na área, ele brilha agora Para você ver o nível de juventude que não sabe O nível de juventude que não sabe fazer uma live no Instagram, é isso E aí Caio, como é que está? Estou bem Gui, valeu, obrigado pelo convite cara Desde já, eu já agradeço muito Saudade de você, eu conheci o Caio lá no Jogo das Estrelas em Franca E foi muito massa, é a única vez que a gente se viu, né Caio? Saudade de você Eu estava lembrando que, eu estava lembrando justamente hoje, antes da live começar Logo que eu cheguei no hotel em Franca, a primeira pessoa que eu vi foi você E a gente nem se conhecia ainda Eu lembro que eu cheguei atrasado Vocês estavam descendo do elevador, você e o Gui Maia E eu falei, caraca, o Gui está aqui Tipo, eu nem sabia que vocês iam estar lá Foi muito legal mesmo Pô, foi demais O Caio, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar É do Camisa 23 Um puta perfil assim, uma referência do Brasil Agora está Camisa 24, aí já tem um tempo, né Caio? Uma homenagem que vocês fizeram para o Colby Vai até o final da temporada? É, a gente vai manter até o final da temporada Que agora finalmente tem uma data para acabar, né? Porque antes a gente não tinha perspectiva nenhuma, né? Mas assim, essa homenagem foi muito bacana, Gui Porque a gente decidiu Foi meio loucura, né? Quando o acidente aconteceu Ninguém estava preparado, óbvio E a gente mudou para Camisa 24 A galera gostou muito, assim Muita gente pediu para deixar, mudar definitivamente o nome Só que aí não dá, né? Porque aí mexe o nosso arroba Mexe um monte de coisa que a gente já tinha preparado, né? Mas aí a gente fala Ah, como a galera gostou muito Vamos deixar até o final da temporada Daí veio a pandemia E agora sim Vamos ficar com Camisa 24 até o final da NBA mesmo É, muito legal a homenagem E o perfil, o que vocês estão fazendo aí nessa retomada? Eu vi que hoje à tarde vocês estavam postando bastante sobre WNBA, né? Que hoje teve a estreia da Sabrina E a retomada da temporada aí? Quais são os planos? Eu sei que vocês trabalham muito, cara É uma rotina pesada de post, assim É, então Eu comecei, o projeto começou comigo e com o Renato, né? Mantovani Mas agora a gente já juntou toda uma equipe Porque realmente a demanda é muito alta E acho que o negócio é o seguinte Nós somos fãs do jogo, né? Da mesma forma que vocês são E da mesma forma que o nosso público também é Então A gente quer entregar o melhor tipo de conteúdo possível, assim Porque a gente é exigente, né? O fã de basquete é exigente O fã de esporte americano aqui no Brasil é exigente Então ele quer ver um negócio bem feito E agora a gente juntou uma equipe Tem uma galera trabalhando com a gente A gente vai ter novidade agora pra essa retomada Não vou falar, mas é bacana Não vou dar spoiler ainda, mas é muito bacana Eu e o Renato estamos começando um projeto novo A galera tá pedindo aí O Renato já postou, né? O Renato, inclusive Ele é dono do empreendimento Que foi palco da confraternização pós-Biogra-Palusa Um abraço pro Renato Não sabia que ele tava aí Abração Então, quem tiver em São Paulo depois da pandemia Pode procurar aí pra beber e comer Todos os quitutes lá Como é que é o nome do bar mesmo, Renato? Esqueci O nome do bar é Velho Rabo Velho Rabo É, grande Velho Rabo Foi palco aí Reuni uma galera lá, muito boa O Caio, o pessoal tá mandando aqui já Falando da minha barba branca Eu exijo respeito aí pela minha barba branca Também falando que eu não sei enquadrar o rosto Vocês não sabem se eu não tô enquadrando assim Justamente com o estilo Então pode ser uma nova tendência aí Que eu tô tentando lançar aqui Vocês não sabem Pode ser o que eu tô querendo mostrar o dia Caio, viu alguma coisa já desse início aí De retomado, né? Que eles tão... Tô chamando de Scrimmage, né? Esses jogos meio amistosos Mas também bem interessantes Como é que tem sido? É, eu tô acompanhando bastante, né? Justamente nessa sede aí Dos jogos voltarem Cara, eu vi alguns times muito preparados Os times de ponta Os containers, né? Que costumam chamar Levando a sério esses jogos Então o Lakers hoje já jogou Bastante tempo com o LeBron O Clippers com o Kawhi Com o George titulares O Giannis Antetokounmpo também titular Então assim, a galera que tá brigando por título Tá levando um pouco a sério Porque não é uma pré-temporada normal, né? Você tem aí 10 jogos E aí já é playoff, entendeu? Então você não tem muito tempo pra queimar Mas ao mesmo tempo Também tem alguns times Que tão capengando, né? O Wizards, o Nets Com elencos todos remendados aí Que praticamente vão só apanhar, né? Nessa retomada O pessoal pode mandar questões aí A Liana é Nepopop aí A irmã do Nepopop Tá tumultuando aqui Já na ausência do irmão Aliás, o Lucas Tá muito famoso agora Tá se negando a falar nas lives É uma grande novidade dele aí O Tarik É o Tarik O Tarik mandou aqui Tibis no Knicks O coração fica esperançoso, Gui Não sei se esperançoso pra quem Você gostou do Tibis no Knicks? Ou, Kai? Olha, tá difícil de achar alguma coisa Pra eu gostar nessa contratação, viu Gui? Eu acho que não combina Com o elenco que tem hoje em Nova York Não me agrada muito Principalmente a extensão do contrato A duração São cinco anos Eu, sinceramente, não faço ideia Nem se ele vai cumprir esses cinco anos Porque, dependendo das coisas como forem Às vezes rola uma rescisão Alguma coisa assim Eu não sei O que você achou, Gui? Cara, eu acho o Tibo Odô Um puta técnico da primeira década Do século XXI, né? Aquele basquete defensivo Ele apanhou muito por colocar os jogadores no limite Jogar 38 minutos, 39 minutos Desde então não consegue No Timberwolves Não foi um trabalho ruim No Timberwolves Porque o Timberwolves O que o Timberwolves fez também? Sem o Tibo Odô E antes do Tibo Odô Então também não dá pra colocar responsabilidade nele Mas bem diferente Do que se espera da NBA hoje Esses jogos de super ataques Velocidade, bola de três Mas Tibo Odô É outra coisa, né? A impressão que dá É como tudo que o Knicks faz É meio esquisito, né? Meio anacrônico Meio estranho O Renato Dumont Tá falando Do John Waiters Então, galera Às vezes eu vejo as questões aqui Mas a velocidade é muito rápida Você acha que o John Waiters Pode ajudar ou atrapalhar o Lakers? Você é Lakers, né? Sou, sou Eu acho que Você tá me vendo direitinho, Gui? Tô Você ficou mais escuro aí Mas tá tudo certo Tô te vendo Peraí É que eu mexi aqui Eu não sei o que eu fiz Deixa eu ver se eu consigo sair e voltar A galera tá falando Tá Tá cortando aqui Deixa eu sair e voltar Rapidinho Beleza A Liana tá me conectando aqui Na falta do Nepopop Quais as chances do Mavis Nesse cenário Atípico Bom Ah, peraí que Já voltou aqui o Caio As chances do Mavis são Cara, eu acho que esse ano O Mavis As chances que tem É jogar bem De repente Tumultou aí algum time No primeiro round Mas é difícil Pensar que vai mais longe Que isso, né? O Guibas Que está cortado O Coelho Você falou Ah, é você Olha só Entrei e saí Apanhando para as tecnologias Voltou? E aí, melhorou ou não? Eu achei que era eu Que estava travando A galera falou que é você Pois é O David Moore Tá mandando Que carro veloso Vamos tirar Eu não tenho essa tecnologia E na época do Mirk Tinha isso aí, né? Idoso aprendendo É isso, gente A gente vai mexendo aqui E vocês vão aprendendo juntos A gente estava falando De on-waiters E deu problema Você viu o que acontece, né? Exatamente Já foi automático Mas então A pergunta era Eu acho que assim Existe uma certa expectativa Por esse Lakers Estar remendado Ali na armação, né? Agora Sem o Avery Bradley Sem o Rajon Rondo Pelo menos até o final Dessa reta dos playoffs Eu não espero muito Assim, eu acho que Dentro do que estava disponível Era uma das melhores Contratações Mas também não Não chega com Assim, chega sem ritmo de jogo É um cara que prende muito a bola Força muito arremesso Eu acho que essa Essa segunda unidade do Lakers Está bastante bagunçada, né? Pelas lesões E por toda essa retomada Então eu acho que Vai ficar meio bagunçado Ele com o J.R. Smith Acho que o fit Não vai ficar muito legal Mas ao mesmo tempo É um cara que Em uma sequência boa Consegue criar arremessos Consegue segurar a bola Embaixo do braço Tem que ver só Qual o Dion Waiters Vai aparecer Porque é um cara Muito 880 O Roberto quer saber do Hit O Hit, pra quem não viu ainda Pode entrar lá No nosso YouTube Tem uma entrevista Que o Lucas fez Ele participou da coletiva Falou com o Ban Adebayo E com o Eric Spolstra Falando dessa evolução Do Ban Adebayo O Caio Passa muito pelo Ban Adebayo A temporada do Hit, né? Você esperava que ele Jogasse tão bem assim? Olha, sinceramente Não, Gui Pra mim É certeza Pra mim o prêmio de jogador Que mais evoluiu Vai pra ele E essa Sinceramente eu não esperava O Hit tão bem assim, né? Na verdade eu esperava Um Hit diferente, né? Com o Jimmy Butler Meio que liderando Porque ele escolheu Ir pra lá Pra ser o cara da franquia Mas a gente tá vendo Um time muito coletivo O Adebayo atuando Em várias funções aí Preenchendo o box score Todas as noites Esse Hit é bem interessante Acho que é um time Pra gente ficar de olho Aí nos playoffs Que é um time Que ninguém vai querer enfrentar Porque é um time Bem chato Com a defesa muito forte O Eric Spolstra já é um técnico Aí renomado Sempre dando jeito De formar bons times Com elencos profundos Eles têm uma segunda unidade Muito forte também Eu acho que é um time Pra gente ficar de olho Muita gente tá perguntando aí Se não for do Giannis Se não for do Giannis É chuncho, cara? Não entendi Se não for o Giannis O MVP É problema? É picaretagem da NBA? Ah, eu acho que não, né? Porque você tem o Lebron Aos 35 anos Liderando a liga em assistência Um time com uma ótima campanha Também que chega forte Pra brigar pelo título Eu acho que não Mas o meu voto Seria no Giannis também Eu aproveito pra te perguntar Se eu votaria em quem? É, eu acho que Eu votaria no Giannis Eu concordo contigo nessa Acho que o Lebron É um prêmio que muita gente Tem vontade de dar pro Lebron Até por Por ele ser Eu não fujo da polêmica não, Manny Mas acho que isso É meio polêmica Acho que a maioria acha Que o Antetor cumpre Por ser o melhor jogador Do melhor time E tão melhor assim Dentro do próprio time E o time é tão Uma campanha tão superior É tão interessante Que eu acho que sim Mas eu concordo com o Caio Se o pessoal der Der o prêmio pro Pro Lebron faz sentido Pela história dele Pelo fato dele ser mais velho Os caras tão tirando sal Da vida do meu vocabulário Que eu falei Sim Que coisa Me chama o vocabulário Aí ó O Gondinho usa xuxa Tão tá certo Apesar do Gondinho Costumar tá errado É bom lembrar isso aí O Gondinho nem sempre Consegue acertar Luca Seja honesto O Veriato falou Se eu pudesse votar Se o voto fosse secreto Eu votava no Luca Mas se eu tiver que explicar depois Aí eu voto no Antetor cumpre Que eu acho que é uma escolha Boa Pela história não Pela temporada O Alex fala assim Mas a temporada do Lebron É impressionante É que a gente acostumou Com o Lebron ser Essas coisas todas De fazer isso o tempo todo O Lebron tem isso Que a gente acostuma Com a grandeza dele Tem mais gente falando aqui Rafael Também acho que não O prêmio é muito subjetivo A terminologia é valiosa É muito aberta Na verdade Isso é um debate antigo Que tem aqui O Caio Os outros assuntos Assim que tem dominado O noticiário Nessa reta Nessa chegada De NBA É a corrida Pela última vaga Se vai ter o tal Do play-in Se não vai O formato Que a NBA encontrou Para reunir De volta Esses 22 times Te agradou? Tinha gente Que estava esperando Um pouco mais de ousadia Olha Gui Eu acho que agradou Eu acho que eles tiveram Uma grande preocupação Em manter Esse formato Que já usam há anos Então aquela coisa De 1 a 16 Sem conferência Eu acho que isso Não foi tão seriamente Considerado Apesar de que Eu também acho Que essa seria A oportunidade ideal Para testar isso Porque O ponto negativo Desse formato 1 a 16 É justamente Os times Terem que viajar muito Então você pega Um primeiro colocado Da Costa Oeste Contra o 16 Da Costa Leste Por exemplo Você ia ter que cruzar O país No meio da série Isso é um grande Ponto negativo Mas justamente Com essa bolha Concentrada Era uma grande oportunidade Se não a oportunidade Ideal Para eles testarem isso Mas eles optaram Por conservar Esse formato De 1 a 8 Em conferências Eu fiquei satisfeito Sinceramente E ainda tem a oportunidade De um play-in Se ficar embolado Ali na reta final Então já tem Um pré-play-off Digamos assim Que nem tem na NFL Que tem um jogo De eliminação Ali antes do negócio Começar Então acho que ficou legal E dentro do possível Também Dos times que eles reuniram Acho que Do momento Do cenário Atual E tudo mais Eu acho que Para mim Foi bastante satisfatório Eu estava com muito medo De repente De repente Uma fase de grupos Como foi a Liga ACB Inspirada um pouco Na Copa do Mundo Acho que a Major League Soccer Está fazendo isso Aliás Um campeonato muito ruim O Major League Soccer É uma tragédia Ter que assistir Que bom que a NBA voltou Mas eles estão fazendo isso Taxa hoje na live Hoje não Mas quem sabe Da cerimônia De encerramento Da Do meu live week Vocês viram a polêmica Do Willians? Não vi não Depois eu vou ver Te explico agora Te explico agora Falei Ele saiu da bolha Inicialmente Por motivos pessoais Ali não divulgados E aí depois Estava numa festa Em Atlanta Que é a cidade natal dele E um cara postou Nos stories Lá Ele na noite Com copo E tudo mais Depois a foto Foi apagada Obviamente Por Ordem dele Provavelmente E agora a NBA Está investigando isso E assim Parece que rolou mesmo O Doc Rivers Já comentou Falando que Que ficou desapontado Decepcionado E agora a NBA Está investigando Para ver o que aconteceu Porque O cara realmente Como você estava falando A NBA Todo um esforço De estrutura De testes Um protocolo rigoroso E o cara fura lá Para ir para a balada Para ir para a noite O Willians É Tem uma cara de baladeiro Então Eu estava vendo Hoje mesmo Um dos melhores lances Da temporada Que Inusitadamente Tem O Willians Como um Coadjuvante Que é o lance Do Jamoran Quando ele dá Um crossover Contra O Clippers E o Lou Willians Faz tipo uma Botei fé Admirei Esse lance E com isso Eu entro Um outro debate Que eu gosto Muito de fazer Eu acho É muito bom Eu acho que Eu quero até ouvir Da galera O que vocês acham Eu acho que o Veloso Perguntou aí E eu queria ouvir Mesmo esse debate Dessa nova geração A gente fez até Um podcast Sobre isso A gente isola O Luca Don't Porque Por motivos Café Belgrado Mas Entre Shai Guiljus Alexander Trae Young Jamoran Quem que é o seu favorito Aí Caio Pra O melhor armador Dessa nova geração Ou se tiver algum outro Também Vocês podem mandar aí Também Já Trae Ou Cara Essa pergunta É difícil Eu gosto muito Do Shai Eu gosto muito Do Shai O jogo dele É muito completo E é muito plástico Mas eu acho Que o teto maior Eu acho Que é do Trae Young Eu acho Que quando Ele já está Se estabelecendo Na liga A temporada dele É fantástica Mas esse moleque Com um time bom Eu acho Que vai ser Um estrago Ele tem muito Potencial de liderança Não só Pontuando Como Assistindo Conduzindo O time Ele tem muita visão Mas o Jamoran Tem um hype Tem uma empolgação Nele absurda Não sei Eu fico com o Trae Young Apesar de gostar muito Dos dois Não quero ficar em cima do muro Mas eu escolho o Trae Young Esse debate É muito difícil Eu não sei por onde sair Porque eles são tão diferentes São jovens Jogam na mesma posição Mas eles são tão diferentes Porque assim O Xai Guilhos Alexander Está só no segundo ano Super novinho Já liderando um time Um cara muito Muito assim Completo fisicamente Um braço enorme Um recurso Pensa bem o jogo O Jamoran Tudo que ele faz É inacreditável Tudo tem estilo Tudo tem um toque Tudo tem uma coisa extra Que é maravilhosa E a gente está só No primeiro ano dele Ele já está liderando Um time no Oeste Claro que Não é uma campanha maravilhosa Pode ficar fora ainda Mas está liderando Uma equipe do Oeste Para a playoff O Trae Young Você falou Ele não creia O Trae Young faz ponto De qualquer lugar Ofensivamente Ele é um jogador imparável mesmo Defensivamente Ele também deixa um pouco a desejar Mas o que ele faz Ofensivamente É maravilhoso Eu acho esse debate Muito difícil Eu sempre trago essa questão Porque eu acho que Vale a pena O pessoal perguntou Citou por exemplo O De'Aaron Fox Está um pouquinho atrás O Fox O Lonzo Eu acho que são Jogadores muito interessantes São uma geração Um pouquinho mais velha Que essa Mas ainda não entregaram O nível que esses caras Estão entregando Eu acho que Hoje pouca gente Vai defender Esse Do time Desses primeiros Falaram do Ben Simons O Ben Simons é um pouco mais velho E está matando a bola de três O Ben Simons agora Vai a bola de três Do Ben Simons Cara Eu espero que finalmente Caiu umas Da zona morta Ele tentou Duas Acho que no jogo E eu vi também Que ele está fazendo Um trabalho psicológico Para ter mais confiança No arremesso E tudo mais Eu acho que seria Um grande diferencial Para o Sixers Aquilo que a gente sempre falou Todo mundo falou Não precisa ser o matador Não precisa ser o cara Que vai realmente Que vai oferecer perigo Para a defesa E matar as bolas dele Mas assim Um ou outro arremessinho Pode ser para três Até na zona morta Para espaçar um pouco mais A defesa Ou até mesmo De média distância Acho que já dá Uma grande diferença Na dinâmica do Sixers E tira um peso Também do ombro dele Porque ele ouviu isso Praticamente a vida inteira Principalmente desde que chegou Na NBA A Luana chegou aqui também Ah, depois apareceu aí Palavras médias A gente subiu hoje Uma sobre o Memphis Grizzlies Que a gente falou Com o Taylor Jenkins Falamos também sobre De passagem com o Valanciunas Falamos sobre o JJJ E o JJJ aparece Quem não viu Pula lá no nosso Nosso Youtube Nosso Youtube é tão idoso Quanto o nosso Instagram Mas está tendo esses vídeos lá Nesse período aí Ele vai entrevistar Ex-atleta da NBA Pessoalmente em Fortaleza Não sei, hein Porque se tiver atleta Em Fortaleza Pode ser o Leandrinho Você ouviu esse papo aí Leandrinho em Fortaleza? Eu ouvi E tem o papo também Da junção com o clube de futebol Eu acho que seria fantástico De verdade Teve isso mesmo E aí o Depopop vai ter que torcer Pro Fortaleza Ele que é torcedor Do Vozão A gente tem mais um pouquinho De tempo aqui Pra quem quiser Essa live vai durar Meia hora Então está reta final já TikTok não TikTok não vai ter não O Caio já está no TikTok Toma, Caio Não, que isso É muito E vocês falam que eu sou jovem Mas o TikTok já é muito jovem Pra mim, Caio Já é outra geração O que você ia falar, Caio? Desculpa Eu ia falar Eu estava acompanhando o chat É que a galera está Falando muito do Bolbol, né? Óbvio Tenho certeza que você viu O quinteto absurdo Do Denver Nuggets O que você achou? Foi mais um teste? Vai dar pra aplicar Em algum momento? Estava falando com o Lucas Ontem sobre isso Ele defende a tese Que foi o Foi uma trollada Do Nuggets Ele botou pra Pra folclore Pra fins de conversa E lá na escalação Ficou muito engraçado Ficou o Yokichi na armação E aí eles colocaram O Bolbol na 3 E uma dupla de pivôs O Grant na 2 Que geralmente pode até jogar Na posição 4 Em algumas situações De fato Eu nunca vi uma formação dessa Eu acho que não tem como Funcionar Falando sério Mas eu acho que o Denver Tem algumas opções Que a gente não sabe muito bem O que que sai dali Pra mim não tá claro Que tipo de jogador Porque com essa rotação Que eles jogaram Com os 5 grandões Não tem como acelerar mesmo Mas você acha que De alguma maneira O Denver hoje É o segundo time mais lento Da NBA Ou o primeiro Agora eu tenho que verificar As estatísticas Deu pau áudio aí? Vocês não estão me ouvindo mais? Eu tô te ouvindo É? Todo mundo Não sei então Vou seguir aqui Vocês estão Vocês não estão me ouvindo Ah, voltou Pode ser que eu tenha Feito alguma coisa errada É sempre possível Colocar coisa Se fazer alguma coisa errada É Mas assim Você acha que De alguma maneira Essa novidade física Do Jokic Pode implicar Por exemplo O ritmo do jogo A velocidade do jogo? Cara Eu fiquei um pouco Recioso Sinceramente Quando eu vi Essa Toda essa Redução aí De peso dele Porque a força Do Jokic Vinha justamente Da gordura Tipo Quem joga basquete Sabe que sempre tem O gordinho lá Que é difícil de marcar Sabe Que o cara sabe Usar o corpo E tudo mais Então fiquei um pouco Preocupado na defesa Mas eu acho também Que ele pode se movimentar Muito melhor E desempenhar Tudo que ele já estava fazendo Talvez até com Mais Qualidade ainda Teve um lance De treino dele Que ele saiu do perímetro Bateu a bola no chão Bateu para dentro E dancou Então assim Parece que É todo um processo Eu não acho Sinceramente Que o peso Era um Um grande problema A ponto dele Realmente precisar Perder Emagrecer Mas já que foi Agora o caso Eu acho que tem A somar muito Se não for um problema Na defesa Eu acho que tem A somar bastante O que eu ouvi De um colega Que é Sérvio Que acompanha Ele há muito tempo É que na real O Jokic era vida louca Com a alimentação mesmo Tipo Três pizzas Coca todo dia Então Não é que ele fez Um esforço Monumental Para emagrecer É que Ele tomou Um pouquinho De cuidado Sério De atleta Com o corpo Então De repente Tem alguma coisa Que pode pintar O Renato Está perguntando Se o formato novo Comendo os jogos Tirou a chance Do Zion Ganhar o prêmio De calor do ano Na verdade Tirou Mas não por isso Tirou Porque a regra Que a NBA impôs É que só vai ser Contabilizado os jogos Até agora Que aconteceram Então Ficou difícil Ficou difícil O Zion nunca teve chance Não sei Teve um momento Ali da temporada Que teve Assim A estreia dele Foi muito forte E foi um momento Que o Que o Memphis Deu uma Uma refugada Mas aí rapidamente O Jah Começou a liderar Uma reação Você acha que teve Debate Caio Em algum momento Eu acho que Chegou perto De surgir O crucial Seria essa reta final De jogos Que eles não fizeram E agora foram reduzidos Eu acho que Se o Zion Realmente Estivesse jogando bem E o Pelicans Beliscasse essa vaga Eu acho que seria Um debate real Mas agora também Já não adianta A gente ficar debatendo Porque a premiação Vai valer só Antes da temporada Parar Então O Jah Completamente merecido O aniversariante Do Dias Lucas Falou Caio Fala do Sanz Por favor Então Esse aí Ele gastou Ele tirou Das costas Tudo que falaram Para ele De falar do Sanz Cara Eu acho Phoenix Um time Eu acho Phoenix Um time interessante Eu assisti A coletiva dele Com o Mounted Williams E eu vi ele falando Sobre Esse Essa proximidade Que o time Está utilizando De você estar Junto o tempo todo E crescer Como um grupo É óbvio que Não tem ambição Para essa temporada Mas O núcleo jovem É muito bom Tem oportunidade Do Devin Booker Do Dan Drayton Se desenvolverem Mikel Bridges Enfim Todo mundo que está lá Que é jovem É uma oportunidade De crescimento Para o time É óbvio que vai ser Uma das primeiras equipes A serem descartadas Mas tem muito talento lá Então eu acho Que eles têm que abraçar Essa oportunidade E evoluir o máximo possível O Caio O Veloso falou Que se a gente falar Do Suns Ele vai sair Então eu queria que você falasse Do Devin Booker Do Mounted Williams O que você está achando Do desenvolvimento Que de repente A gente tem a sorte Do Veloso sair mesmo E dar uma melhorada Do nível Da live Brincadeira A próxima questão Foi sobre O Caboclo O Caboclo Ele pintou No noticiário Eu não vi quem que mandou Mas o Caboclo Ele pintou No noticiário Por conta De ter sido Um dos caras Que O pessoal está falando Que você está mais iludido Que o Neopopo Agora Nesse noticiário O Caboclo Veio Para essa Para a TV Para a internet Com o Chan Dando notícias Sobre ele Porque ele saiu Da colha Polemicamente Então Depois parece Que foi sem querer Ele voltou Já está jogando Então eu não sei Exatamente como é Que foi essa quarentena Porque ele já entrou Em quadra Cara Nós temos dois brasileiros Na colha O Caboclo E o Raulzinho E o Thiago Splitter Também O Thiago Splitter Ah sim Verdade A minha geração Acostumou A ver bons brasileiros Jogando minutos Relevantes Muitos minutos Times de ponta Até disputando Finais Com relevância Prêmios O Leandrinho Ganhou prêmio O Nenê Foi eleito Segundo Quinteto De Rook Lá Sempre em alto nível Assim Sim Para quem É um pouco Mais novo Já está tendo Que sofrer Para torcer Para brasileiro Hoje em dia O fã brasileiro Não tem muito Onde hospedar Sua energia Vocês sentem isso Lá no Camisa 23 Que por exemplo Independe Por exemplo Um time pode ter Um brasileiro No caso O Raul joga Dos Sixers Que é uma potência Mas mesmo assim A torcida Não é Dos Sixers Não é porque Tem brasileiro Que as pessoas Torcem pro time Acho isso Interessante No Brasil É O nosso público Gui O nosso público É muito jovem É mais jovem Até do que a gente Eu estou na casa Dos 24 E o Renato também Mas a gente Pega muito A galera Adolescente Menor de idade E tudo mais Então assim A galera está Muito empolgada Com o Didi Por mais que Ainda não tenha Jogado na NBA E tudo mais Então o Didi Cativa muito Até Pela pessoa que é E também pelo jogador Mas realmente Tem um contraste De gerações Óbvio que eu também Peguei Muitos brasileiros Sendo protagonistas Na NBA Mas atualmente É meio difícil Acho que o principal É o Raulzinho Que briga por minutagem Ele venceu Eu lembro Durante a temporada Ele brigava muito Com o Trey Burke E o Trey Burke Acabou sendo cortado Dos Sixers E foi meio que Uma vitória Para o Raulzinho Significa que ele seria O armador da segunda unidade Alguma coisa Daí logo antes Da temporada parar Apareceu o Sheik Milton Que agora está roubando espaço E apareceu bem pra caramba Então tem uma Possibilidade aí Do Sheik jogar mais Na armação E o Ben Simmons Escorregar para quatro Alguma coisa assim Eu não sei Realmente O cenário atual Para os brasileiros É meio Né Meio Assim Não tem nem o que falar E o Caboclo Também Lamentável Né Assim Não é o primeiro episódio Dele aí De imaturidade E Perdeu uma chance Valiosa E óbvio Fica um pouquinho manchado Ainda tem uma chance De brigar por espaço E tudo mais Mas eu achei Que nesse time do Rockets Ele ia ter Talvez um espaço Ali como protetor de ar Nesse small ball Que o Mike D'Antoni faz Não sei Agora ficou muito mais difícil Quem que são os caras Que são campeões De audiência Lá no Camisa Que vocês postam E a interação É sinistra Me fala um top 5 O Jamoran O Jamoran A gente estava falando Mais cedo O Jamoran rouba Muito a audiência Cara O Zion Deixa eu ver A galera Jovem Assim É meio relativo Isso também Não tem Lá no Café Belgrado Geralmente Don't De claro Lebron E Harden Harden Muito polarizante Porque tem muita gente Que odeia O Harden De um jeito Que ele não acreditava Qualquer coisa Que ele faça Não está bom Mesmo se for uma coisa maravilhosa Não está bom Sim Sim Com certeza Tem muita audiência Bomba de audiência Isso aí Caio Reta final Aqui da nossa conversa As lives são rápidas Essa aqui durou mais Porque teve problemas Iniciais aqui Mas você tem aí O seu destaque final Você fala o que você quiser Mandar um abraço Para quem você quiser Mandar palavras duras Também Se você tiver aí Com rancor no coração Esse é um espaço livre Para você fazer O que você quiser Fica à vontade Imagina Eu vou começar Desejando um feliz aniversário Para o Lucas Para o Nepo Não sabia que era O aniversário dele Você soltou essa informação No meio da live Então eu estou jogando aqui Meus parabéns sinceros Ao Nepo Sou muito fã de vocês De verdade Eu acho que vocês são Referência demais Aqui no Brasil O conteúdo de vocês Já é antigo E é muito bacana Para a gente Ter esse crossover De gerações É muito legal Para a gente E cara Eu acho que Se alguém não seguir Aqui o Camisa 23 É só dar uma olhada lá A gente está preparando Um podcast A gente está com um podcast Expresso também Que a gente Chamou de Vapo Que é basicamente Um newsletter Semanal Em formato de áudio E a gente está Desenvolvendo um projeto Também de lives Para essa retomada Da NBA E eu acho que vai ser Bem bacana A gente está dedicando Bastante espaço Para isso Vai ser uma live Bem jovem mesmo Vai ser uma live Na Twitch Já estou dando spoiler Aqui Segurei no começo Estou soltando agora Vai ser uma live Na Twitch Eu acho que vai ser Bem legal Vai casar com o nosso público Convido a galera A acompanhar aí também E aproveitar Essa retomada Eu fiquei bastante Recioso no começo Quando eu vi Que as coisas iam voltar As notícias Não eram Favoráveis Muita gente dando para trás Muita gente com o vírus Mas agora eu estou me rendendo Também E vendo que a bolha Está funcionando Então eu acho que Isso é um grande alívio Para qualquer fã de NBA A gente não queria ver Live jovem complica Vocês não existem Não conseguiram ir ver Claro É só entrar no link A gente te passa Está tranquilo Mas eu acho que Fica o otimismo Para essa retomada Que está ajudando muito A gente Estou conversando Com muitos amigos meus Falando Cara, essa retomada Da NBA vai salvar muito Está ajudando bastante Individual cada um E fica a segurança Por as coisas Estarem acontecendo Sem expor Todo mundo Que está lá envolvido Cara, eu esqueci ainda Que tem o Rodada da Morte Que é a tradição Lá da nossa live Do Cashbox Que A galera que gostava Da live do Cashbox E aconteceu Falando em problemas técnicos Que nós nunca mais Não vou nem ler O que o Lucas falou Então Deu problema técnico Aí não deu mais Para fazer A live no Cashbox Mas tem o já tradicional Quadro Que é o Rodada da Morte Rodada da Morte É uma pergunta Que eles mandam Apenas duas opções E a gente tem que escolher Uma ou outra Não pode muretar Dura mais ou menos Uns dois minutos E é isso que encerra A live Então vocês podem começar E mandar Os Rodada da Morte O Caio Você não precisa Não precisa responder Se você não quiser Caio Você pode falar aqui Pula E aí eu respondo A Rodada da Morte Eu não vou fugir De nenhuma pergunta Pelo menos não pretendo Vamos lá então Valendo Rodada da Morte Pode mandar aí Está com delay Então a gente espera Um pouquinho Vocês começarem Vai ter um silêncio Mas a gente já começa A responder O pessoal está com saudade Aqui da live Do Cashbox De fato Era um grande momento E a gente tentou Algumas vezes Já retomar E não rolou Então por isso Que a gente está Migrando O Lucas começou Com Sanz ou Nix Rodada da Morte Nix Harden ou Westbrook Caio Harden Takofal ou Paul Ball Paul Ball Quem é o jogador Mais belo da liga Não é a Rodada da Morte Não é assim Gimbas ou Depopop Depopop Grizzles ou Pelicans Caio Pelicans Acabou com hoje Faz a pergunta Faz a pergunta E eu respondo Que aí está muito rápido É, muito caos Ken Johnson Ou Erick Johnson Erick Johnson Porque ele tem Uma bela pinta Está de outra cara Do Dan Erick Johnson também Colby ou Sheck O Colby Por homenagem Nix com o Tibor Dovai Não é Ronaldo da Morte Bobô ou Lebron Não Nepopop Eu já falei Nepopop Big Ball Ou Small Ball Essa é boa Big Ball Ou Small Ball Big Ball Caminhos que eu olho em Nick Para você essa Caminhos que eu olho em Nick Kaminsky Eu gostava do Kaminsky No College Los Hermanos Ou Jota Quest Los Hermanos Los Hermanos Sou fã pra caralho De Los Hermanos também Flagrei vocês na área O Caio está com o coração No lugar certo É O Caio está com o coração No lugar certo Veloso ou Dave Qualquer um que não seja o Veloso Ainda mais o Dave Dark ou Game of Thrones Game of Thrones Game of Thrones Você curte Dark? Curto Assisti Assisti Gostei pra caramba também Mas Game of Thrones Estar acima ainda Natasha ou Sônia Sônia não sei qual é Natasha Grande canção aí Do Capital Inicial Que ela Tinha salto 15 Sai de borracha Mas esse verso aí Merece ser eleito sempre Então é isso Acabou Dois minutos Um abraço aí Bruno Depois da próxima Amanhã tem de novo Às 14 horas Com o João Diniz Português Direto de Lisboa Craque Neto Ao Mauro César Sou por 20 anos Não tem craque Neto Não tem como Com o João Diniz Às 14h E às 18h Com os Pandelós Maravilhoso Quem não ouviu O nosso Elástico Mental Com eles Por favor escutem E é isso Valeu Caio Obrigado mesmo Eu vou tentar Deixar isso aqui salvo Pra quem não ouviu Mas pode ser que eu fale Nessa missão E aí só quem esteve aqui Teve essa oportunidade De acompanhar Valeu Obrigado Caio Forte abraço E eu que agradeço Abração Sucesso aí nas lives Até mais Obrigado 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 Obrigado